Fala galera, aqui é o Panetone, de volta com Rainbow Six Siege, trazendo uma partida completa, uma partida ranqueada, eu sei, vocês sempre me pedem, Panetone para de jogar casual, joga mais ranqueada, então eu tô tentando trazer mais ranqueada, mas eu gosto de jogar ranqueada quando eu tenho o time fechado aí com 5 jogadores, pra gente ir conversando sempre é melhor, então tá aí, tá? Tá, essa gravação foi feita já no lançamento da Ibana e do Echo, né, dos novos operadores, mas eu não vou usar eles, porque como é ranqueada, eu já tô mais acostumado com Blackbeard e Coca-Vera, que são os meus prediletos aí por enquanto, então eu só vou usar eles nesse mapa, é um mapa mais fechado, então eu prefiro usar eles, mas os meus companheiros de equipe usaram os novos operadores, então dá pra ter um pouco de noção aí, vai aparecer eles um pouquinho, mas galera, relaxa, eu vou trazer vídeo com os novos operadores, vou trazer vídeo do novo mapa, inclusive eu acho que esse final de semana ou até amanhã, eu devo trazer uma partida casual rápida que a gente fez no novo mapa, só pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como a gente já tá jogando nesse novo mapa, que é bem interessante, é bem diferente, tá? Não se preocupem galera, vão vir os vídeos, é que demora, vocês sabem, meus vídeos, eu preciso gravar muitas partidas legais pra compilar tudo e fazer um vídeo de um operador único, então não pensem que é tão rápido, ainda tô jogando Watch Dogs, tenho muito jogo pra jogar, então demora. Demora, mas chega, eu garanto pra vocês, tá? Vídeos também de Cast ou Capcom que todo mundo pede, um dia eles vão vir galera, eu prometo pra vocês, tá bom? Mas enquanto isso, assistam aqui a mais um vídeo de partida completa, vamos lá. Pera, vou lá com o Duda. Ai, pegou na cabeça dele, como que não matou? Ó, aqui tem lugar pra botar a Thermite, hein? Vamos cobre essa escada, vamos cobre essa escada, vamos cobre essa escada da esquerda aí. Eu vou cobre a escada, vou cobre a escada, vou cobre a escada, vai lá Luiz, vai com o Duda. Quem tem brilho de charge, quem tem brilho de charge, abre aqui ó. Eu não tenho, então vai você. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu não tenho, cobre a escada aí alguém. Tô cobrindo. Bora hein Duda, um, dois, três e foi. Ó, o carro tá aqui, o eco tá aqui, o eco tá aqui. O eco tá aqui galera, ele tá me marcando aqui ó. Tem gente aí dentro da sala? Não. Ah, eu com o escudo montado não dá efeito o bagulho. Olha só. Já tô dentro da B, hein? Tá dentro da B, quem tá com o ativador? Dá pra plantar, dá pra plantar. Então tá. Peguei, peguei um, peguei um. O F tá entrando em A, o F tá entrando em A. Peguei, peguei. Vai. Onde é que tá a bomba? Cobre as costas, cobre as costas. Caveira tá lá em cima. Quem tá comendo na escada? Eu tô, eu tô de olho na escada, gente. O Baquiri tá na escada, o Baquiri tá aqui dentro, o Baquiri vai botar seu pato. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa. Boa, galera. Cobre a parte de trás aí, cobre as costas de trás. Isso aí, só cobrir aí. Tá descendo aqui, tá vindo aqui, ó. Tá, atendo aí. É Pulse. Ah, vai agora, agora você é 4, galera. Boa. Nossa, boa, Duda. Eu enfraqueci você, olha isso. Que foda. Ele passou direto pelo Duda, cara. Olha, fez um twist de Pulse, tá ligado? É isso, cara. Nossa. Aí, o que acontece? Se ele não tivesse de escudo, o Panetone ia matar o Duda também. É, eu ia. Mas aí, é que eu tomei tiro. O que acontece aí, é que quando o cara jogou a C4, eu corri na direção dele, eu não fui pra trás, tá ligado? É, eu vi. Eu nunca mais vou pra trás, velho. Vamos aonde, gente? Eu tava se carigando naquela hora. Você quer o Echo ou quero que eu pegue o Cap'kan? Ah, cara, acho que Echo é melhor, não sei. Cheio de Echo, então. Vai de rua que eu vou de Echo. Onde vamos, hein? Vamos... Onde, 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 onde? Pega, pega, pega. Cantina. Vai. Vai. É, cantina. Eu botei cozinha. É, cozinha, vai ser cozinha. Tem biribinho, alguém? Que aí abre entre as bombas. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Bom, pode ir embora. Quer que eu abra uma escopeta? Quer que eu abra uma escopeta? Não, não, tem biriba aqui. Sai daí, Duda. Pega colete, hein, pessoal. Vou pegar. Sai daí, Luiz. Sai daí, vou jogar mais uma. Olha, eu destruí um drone. Dois drones. Eita. Vou destruir... Eu vou fortalecer aqui em cima. Quem tem reforço? Quem tem o reforço em apagar? Eu já usei. Eu vou fortalecer os dois de cima aqui, cara. Onde é que tem os coletes? Peraí, deixa eu... Gente, vocês destruíram os coletes, né? Não. Eu não. Muito bom. Não pode botar o colete na ligação, não, mano. Muito bom, muito bom. Onde é que se precisa? Aí, pronto. Já reforço. Eu preciso ficar bem escondido, hein, mano. Fica aqui dentro, ô... Ah, vocês abriram aqui? Eu tô fudido aqui. Eu fechei tudo aqui, ó. Aqui, ó. Dudinho. Deixa eu ir lá. Ai, como você é bonito, hein. Gostou, gato? Ah, já não tô mais te vendo. Tô no meu drone. Estou navegando. Bem, fecha o olho e aproveita. Compreendo a... Compreendo a... Ah, alguém tem como quebrar aqui no chão, mano? Dá um tiro aqui nessa base aqui pra poder passar o drone. Hum, tô vindo... Ai, gente. Peraí. Tô vindo de onde? Droga, droga, droga. Puta que pariu. Fica da puta da Twitch, caralho. Foi mal, Luiz. Mandei tu destruir aí o bagulho. Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui na porta, aqui na esquerda, aqui, ó. Entrou a Ashe, entrou a Ashe, entrou a Ashe. Peguei a Thermite. Ah, e do outro lado. Marcelo, Marcelo, vai lá que eu tô dando coisa neles. Vai, vai, Marcelo. Atirante, tá aí, tá na esquerda, tá na esquerda aí. Boa. Marcelo, Marcelo. Ah, do outro lado, do outro lado. Tava recarregado. Tá Twitch do outro lado. Intermaio. O capitão eu não matei ele. Peguei, 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 peguei. Peguei os dois. Boa, boa. Matei os dois, matei os dois. Boa, ganhamos. Bota só a Ashe. Boa, ganhamos. Peguei os dois. A Ashe tá caída. Eu matei ela, eu deitei ela. Eu deitei os três. Ah, linda. Deitei os três. Linda. Boa. Boa, manetone. Não, eu vou de Blackbeard, cara. Anqueada não vou testar um criador novo, não. Eu vou arruxar a Ashe agora porque eles vão esperar que vai te escudo. E é agora que a gente dá o elemento surpresa, entendeu? Uhum. Os caras vão esperar falar assim, ah, a gente vem te escudo de novo. Vocês querem que eu pegue granada de fumaça? Desculpa cortar, Duda. Ah, pode ser. Não, mas Claymore tá bom também. Claymore tá bom. Onde que aquela portinha lateral é aqui no bote auxiliar? Cara, eu fiz um pratão de brigadeiro aqui, velho. Pra comer com a minha mulher, velho. Você, como vai roxar, tu vai jogar meio que solto. Larga o defuser que tá contigo, entendeu? Embaixo, mesmo lugar do meu primeiro. Tá com o Nico. Acho que tá contigo, cara. Acho que tá com o Nico, velho. Tá, mas já... Já live. Eu largo, eu largo. Tem que fazer igual os caras fazem nos partidos que eu vejo assim coisa. Deixar sempre numa porta, tá ligado? Fora do mapa, numa portinha antes de entrar. Perto do objetivo. Aham. Nossa, gente, tô perdido. Cuidado que tem capa, não viu? Peraí, gente. Deixa eu sair. Peraí, então. Manda aquele bridge charge ali, ó. Ah, errei. Fui no lugar errado. Puta que pariu. Não, 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 não. Você não me viu, você não me viu. Sai. Um, dois, três e... Vamos entrar aí? Peraí. Faltava o escudo aqui do Duda. É. Sai ainda? Tô olhando aqui. Ih, eu tô com os ativadores. Peguei, peguei headshot ali. Viu? Vem, vem. Vou deixar aqui em cima. Ah, cara, o Jäger tá miadaço, cara. Desceu ele. Eita, eco. Você foi pego? Tô, mas eu tô lá fora. Vou ficar parado aqui até voltar ao normal. Olha, veio até aqui fora. O cara rushou aqui fora. O cara vai me chamar de hacker daqui a pouco. Olha lá, que isso, mano. Varado. Cuidado, tem gente aí, Luiz. Tem gente aí. Tá. Deixa eu dar a cara, porque eu tô de... Blackbeard. Peguei, peguei, peguei. Era o eco. Olha lá, ele me chamando de hacker. Ah, velho. Porque eu varei lindo ele, cara. Tem maluco no corredor, velho. Qual corredor? Ah, eu não vi. Tá debaixo. Debaixo. Deixa eu dronar. Vou dronar. Se você descer aí, tu pega, Marcelo. Vou dar uma dronada aqui. Luiz, aparentemente tava de boa. Vai lá, vai com eles. É, não fica sozinho, não. Vai junto. Vai, Marcelo. Deixa aí, deixa aí na direita aí, que eu te falo. Ele tava aí. Ali, ó. Tá vindo ele ali. Deixa eu ficar no drone. Cadê o drone? Matei, matei, matei. Boa, era esse maluco aí. Só falta um. Gente, gente, agora vai junto. Vai junto. Por favor. Vai junto e plata, velho. Vai minha estratégia. Vai junto. Vai. Fica cada um olhando um lado aí do outro. Dá pra plantar na. Dá pra plantar na. Ó, tá ali dentro. Vamos, vamos, isso. Pronto. Boa, boa. Maravilha, maravilha. O maluco me chamou muito de hack. Boa, guys. Eu perdi mó tempão destruindo coisa do cap. Alguém quer de echo? Vocês querem de echo? Eu troco aqui, peraí. Não, não, não. Ah, eu não. Pode ir. Eu quero, eu quero. Vamos mesmo a sala deles, lá em nós, servidor. Falta rook. Falta rook. Eu prefiro cantina, hein. Eu prefiro cantina. Porque essa da máquina aí é, puta, cara, é muito aberto, velho. O que eu ia falar? Eu perdi mó tempão ali naquela porta ali. Não dá pra ver onde o cap fica a barrinha, né, pra você destruir, velho. Que porta, filha da puta, mano. A porta lá no corredor das máquinas lá, velho. Por favor, por favor, por favor, por favor. Calma. Alguém precisa de birimba aí? Cara, alguém tem 12? Não. Cara, eu fortaleci essa parede aqui, viu? Eu preciso de birimba, velho, mas tem que ser urgente. Cadê o colete? É, não destrua o colete agora, por favor. Hum, vou fechar aqui. Eu precisava que a gente trouxe mais escotilha aqui pra mim, velho. Tem como? Escotilha? Nossa, o cara tá chorando ainda. Aham. Alguém pode? Alguém pode? Eu destruo. Qual que você quer? Aqui. Deixa eu ver a outra aqui, Panetone, por favor, também. Ah, não, eu tenho birimba aqui. Caralho, eles vão chegar logo, mano. Vai, 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 rápido. Valeu, valeu. Onde que eu coloco o meu drone? Pra cá? Talvez na escada? Deixa eu ver se eu tenho uma ideia de onde eles nasceram. Será que eles nasceram o motor? Acho que eu tô escutando gente aqui na esquerda aqui. Aonde eu tô aqui, Marcelo? Deixa eu ver você. Eu acho que deve ter um ou dois aqui, ó. Tô escutando alguma coisa. Ah, tamo aqui, tamo aqui. Tamo entrando por baixo. Ah, já viu. Ah, já vi. Tamo cassino. Deixa entrar, deixa entrar. Ai, ai, tem cara aqui dentro já. Caralho, a ribana tá aqui dentro. Tá aí dentro já? Duda, você quer descer que eu fico aqui? Pera, não dá. Agora tem gente aqui. O sombicho me pegou ali. Ai, que eu. Ali. Nossa, o barco sumiu. Ai, meu Deus do céu. Estou com dois de nido. Cuidado aí, Luiz. Isso. Se protege aí. Ah, ainda dá pra usar. Tem na boa, tem. Vou, vou, vou. Vou pegar aqui, ó. Ó, tá. Tem cara no corredor. Atrás de Luiz. Morri. Boa, boa. Boa, galera. Boa. Cada um pegou um. Cada um pegou um. Isso. Ó o hack aí. Bom, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo aqui e quiser mais vídeos nesse modelo, deixa aí seu joinha gostoso. Compartilhe o vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. E lembra também daquele sininho lá em cima. Aperta ele, clica nele pra você também ficar sabendo das novidades aqui do canal. Beleza? Nos vemos então na próxima. Valeu!